Música Italiano da golpe milionário aqui na capital. O suspeito chegou a vender casas que não existiam. Pelo menos 20 pessoas caíram no golpe. Antes da compra, eles precisavam dar uma entrada correspondente a 10% do valor do imóvel. Em momento algum, os clientes desconfiaram da fraude, já que a empresa possui CNPJ e endereço fixo. Tudo parecia muito lícito, assinamos contrato, tudo certinho, entregamos a entrada. E depois começamos a desconfiar porque as coisas não davam certo, não estava dando certo e tal. Uma das vítimas chegou a perder 60 mil reais. A estimativa é que o prejuízo seja milionário. O principal suspeito, o italiano, está foragido. Pessoas que caíram no golpe procuraram a polícia para denunciar o caso. Eu acho que principalmente nesse momento é um momento de tristeza para todos nós, que gostaríamos de adquirir nossa residência. E vem uma pessoa dessa que a gente acreditando que era tudo normal, pelo menos eu verifiquei a procedência da empresa, a procedência da empresa é tudo legal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto